Entoado ou abandoneado, entango um pouco, bebe água Tem um tanto da Arábia, milonga tão universal Sem curso linear, de fronteiras que não vão se alambrar De estado sem estar, milonga tão etérea Em qualquer canto, pampa e dentro, milonga Em qualquer canto, pampa e dentro, milonga Um violeiro pode até violar Em outras bandas pode encontrar vandiar Mas a milonga, em qualquer lugar, carrega a pampa Quem vai dizer qual o seu movimento, modo, pulso, tema, tempo O estágio raro de abstração, quem vai dizer Um violeiro pode até violar Em outras bandas podem contrabandear Mas a milonga, em qualquer lugar, carrega a pampa Entoado ou abandoneado, entango um pouco, bebe água Tem um tanto da Arábia, milonga tão universal Sem curso linear, de fronteiras que não vão se alambrar De estado sem estar, milonga tão etérea Em qualquer canto, pampa e dentro, milonga 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 Em qualquer canto, pampa e dentro, milonga